O projeto Olá Sésamo traz de forma lúdica o envolvimento das crianças com atividades não só tecnológicas, mas o jogo, a interação, para que não só a criança participe, mas que a família também tenha esse suporte de ter possibilidades do desenvolvimento cognitivo, desenvolvimento social. Eu conto uma historinha e depois ficamos acostumados. Você gosta mais de falar em espanhol ou português? Português. Português. Porque os portugueses amigos não me entendem. E você tem colegas que são da Venezuela? Com eles, você fala em espanhol ou português? Espanhol. Dessa troca de cultura, um traz o que ele já conhece e transmite para os outros dentro da sala de aula. É no falar, é no brincar, é na alimentação. Alguns trazem o lanche de casa, uma comida diferenciada. Eles já ficam curiosos. O que é o que você mais gosta da escola? Estudiar. O que é isso? Ficar. Jugar, divertir com meus amigos. Hacendo a tarefa. Jugar com meus amigos e minhas amigas. A turma sempre ajuda. Nunca tem essa diferenciação. Ah, porque ele fala diferente, ele tem uma alimentação diferente, tem uma cultura diferenciada. Isso não existe dentro da sala de aula. As crianças são super acolhedoras. O projeto Alacésamo, ele acabou sendo desenvolvido com todas as crianças, independente de sua situação econômica, se é imigrante, se não é. Quando a gente fala de inclusão, a gente fala no todo. Então, desenvolver um projeto só para crianças do abrigo, ou crianças imigrantes, ou as situações de risco, vulnerabilidade, seria inviável dentro de uma unidade escolar. Então, hoje, se você me perguntar quais crianças participaram, todas participaram. Tchau! Tchau!